Olá, meu nome é Matheus Macedo Mota, eu tenho 17 anos, moro aqui em Palmas, a capital do estado do Tocantins. Eu creio que eu não sou a melhor pessoa para falar de mim mesmo, mas eu posso afirmar que eu sou uma pessoa que gosta de brincar muito e que, acima de tudo, eu gosto de fazer muitas amizades, aquelas amizades que me acrescentam, pessoas que pensam diferente de mim, pois eu acredito que dessa forma eu tenho a oportunidade de estar ampliando meus conhecimentos. Quando eu soube do PJB, eu criei muita expectativa, pois desde muito cedo a política é uma área que me interessa muito, eu sempre tive essa afinidade pela política. O meu projeto é a representação disso, pois visa simplesmente corrigir as deficiências do nosso sistema educacional com apoio e colaboração da comunidade, em conjunto com o estado, as secretarias. O nosso tempo é curto aqui, mas em Brasília nós vamos ter uma semana inteira para estar falando de tudo isso e muito mais. Um grande abraço e até lá!